O rádio do teu fusca parou de funcionar, como você vai resolver isso? Bom, aqui fica o alto-falante do fusca original, tá? O de fábrica Geralmente é um alto-falante grande, tá? Eu vou até falar a marca, acho que é Bravox Bravox, não tenho certeza Você vai lá na frente e tende esses alto-falantes de fusca a arrebentar o conector Você vai mexer no cabo do alto-falante aqui, tá? O que sai do alto-falante Você vai mexer com o rádio ligado pra ver se tchia ou se sai algum som, tá? Saiu algum som? Beleza, o seu cabo tá cortado ou o conector do alto-falante tá quebrado Não sai o som, vê o cabo que vai até o rádio Vê no rádio, vê se o rádio tá com a saída boa, se não queimou Porque se você tem, tipo assim, gente que tem um rádio antigo, original do fusca E coloca um rádio novo com um MP3 player e liga tudo no mesmo alto-falante Aí tem uma chave que liga os dois rádios ao mesmo tempo Aí o que que acontece? Ou que liga um amplificador, sei lá, pra sair na mesma coisa Pode queimar ou o alto-falante, tá? Ou pode queimar o rádio, tá? A saída do seu rádio Então toma cuidado na hora de ligar o som do seu carro aí Se não souber, procure alguém que saiba pra ligar, tá? O controlante encomendado pelo fusca, ele é desse tamanho assim, ele é grandão Ele ocupa quase aqui inteiro, tá? O pequeno, ele é bom, mas você vai talvez ter que usar adaptador Dá pra fazer gambiarra, mas não fica bom Porque ele fica muito perto da caixa de fusíveis Pode causar, sei lá, tipo curta aí, alguma coisa assim Então não compensa É sempre procurar fazer a situação do rádio com calma Ver fusíveis, pontos positivos negativos direitinho Tirar de uma linha que não tem nada a ver com o carro Não tem nada a ver com pisca materna ou qualquer outra Igual eles falavam basicamente de sinaleira, né? Procurar sempre fazer tudo direito e é isso Bom, é isso, agora eu vou fazer outro vídeo aqui rapidão Tchau